Ok Já estudou, Gustavo? Até onde que já chegou? Olha Eu já estudei até o capítulo 4 Bastante, legal É um dos capítulos que Praticamente tenho mais ou menos dúvida Tá Pode perguntar de onde tu quiser Se quer falar do 4, vamos falar do 4 Se quiser falar do 3 e assim vai indo Chegou a anotar alguma coisa Ali das dúvidas? Tem alguma pergunta? Já sabe de cabeça Isso aqui eu não entendi, quero fazer Pode começar Bora lá então Vai lá Deixa eu pegar aqui e botar no livro Do capítulo 1 Ok Ali no capítulo 1 tem alguma página Tem algum conceito ali Do exercício Que não sabe fazer? Como é que é? É sobre Eu não sei se vai cair na prova O módulo 12 Módulo 12? Ah, aquele lance do relógio Deixa eu ver aqui É, que eu não entendi Como o que faz? Então Esse lance do relógio É um lance Assim Parece que ele é complicado Mas ele é um lance bem simples Como é que funciona? É como se a gente tivesse Um relógio mesmo Por exemplo aqui Deixa eu fazer uma Uma bola aqui Deixa eu colocar aqui Assim Deixa eu só aceitar o pessoal Ele que está entrando E eu tivesse aqui os marcadores Vou colocar Um Três Seis Ou nove Aqui um Dois Aqui 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 Tá No nosso relógio A gente já tem ali os números Eu vou colocar os números aqui em cima Também Para facilitar Aqui é o doze Aqui é o um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E onze Eu vou fazer o seguinte Vou apagar esse doze aqui E vou colocar um outro número aqui Zero O que acontece Quando a gente Preencher todos os números Eu começo a contar Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez De onze O próximo número Vai ter que encaixar No próximo espaço Então vai estar aqui em cima Doze Treze Quatorze Quinze Tá vendo? Eu tô encaixando os números Na sequência que eles aparecem Aqui dentro desse círculo Tá? Então a ideia É que Se a gente tiver mais números Do que tem Espaços Para preencher eles A gente vai colocando Cada um dentro de uma gaveta Dentro de um espaço Que a gente tá sendo preenchido Isso a gente já usa No dia a dia Por exemplo Quando a gente tem Quando a gente tem as horas E a gente tá usando o sistema lá De vinte De vinte e quatro horas Ao invés de doze horas A gente automaticamente Já vai preenchendo as horas Nos próximos Nos próximos horários Por exemplo A uma hora da tarde A gente pode falar Uma hora da tarde Se pensar De doze em doze horas Mas também pode pensar Num sistema Que tenha treze horas Então ali Passou do meio dia O próximo horário Vai ser treze O próximo vai ser quatorze E assim vai indo Então esse lance Do módulo doze Vai ser Se passar De uma quantidade Eu só tiver Essa certa quantidade Para preencher Eu vou colocando aqui Elas nos próximos espaços Assim as vezes Fica um pouco complicado De a gente visualizar Porque né Tá meio embaralhada Com coisa em cima da outra Mas se eu colocasse Numa pilha de números Por exemplo Aliás uma fila Olha só o que que ia acontecer Vamos por aqui Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E onze Tá vendo Em vez de colocar Na forma do relógio Eu coloquei de forma linear O que que vai acontecer O doze Ele vai encaixar Aqui embaixo Depois o treze Tá vendo Deixa eu colocar Aqui uma linha Para entender Como se tivesse Uma gavetinha Aqui Os primeiros números Vão estar aqui O segundo Os números Vão estar aqui Terceiro Vão estar nessa próxima E assim vai indo Se eu tivesse Cada um Espacinho Para colocar esses números Então o que que vai acontecer A gente vai ter Esse espaço Para ir preenchendo Cada um desses números Eu vou continuar aqui Só para Terminar essa primeira fila E começar a próxima Então aqui vai ser Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Ficou bem Apertar Aqui O Vinte 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 Dois E vinte Três O próximo Estaria aqui embaixo Vinte Quatro Vinte Cinco E assim vai indo E o que que acontece A gente pode A gente pode reparar Em todos eles Tem um espaço Que é igual Por exemplo Daqui para cá tem doze Daqui para cá tem doze E assim vai indo E nos outros Também vai acontecer isso Eu nem preciso seguir Necessariamente essa ordem Eu posso já pular Aqui para o meio Do caminho E perceber Que eu tenho que ir Só seguindo de doze em doze Seis Dezoito Aqui vai ser trinta Ou se eu pegasse Aqui no meio do caminho Aqui ó Vinte e um Mais doze Vai ficar Vinte e três E assim vai indo Então o que que acontece O módulo doze Que é aquilo que aparece Aqui no livro Deixa eu aumentar mais um pouquinho É a ideia De que a gente Tenha Não tenha Infinitos números Mas tenha apenas Uma quantidade De números E essa quantidade De números Que é finita Vai estar baseado Nessa questão aqui Relacionada com doze Que pode ser escrito Também de uma outra forma Por exemplo Se eu pegar E dividir Trinta Por doze O resto Vai ser seis Se eu dividir O trinta e três Por doze O resto Vai ser nove Como assim o resto? É o resto na divisão Aqui ó Trinta e três Dividido Por doze Quantas vezes o doze Cabe dentro do trinta e três? Vai caber duas vezes Duas vezes doze Vinte e quatro Aí vinte e quatro Para cá O resto fica nove Tá vendo? Esse nove aqui ó Era o mesmo nove Que tava lá em cima Então o que que acontece? Cada uma dessas classes aqui Cada uma desses espacinhos aqui ó Vão ser os números Que deixam o resto Esse número Que tá aqui em cima De cada uma das classes Então esses caras aqui São os que deixam o resto zero Quando divide por doze Esses aqui são os que deixam o resto um Esses aqui são os que deixam o resto quatro Esses são os que deixam o resto dez E assim vai indo Então pra saber Em que gaveta Que cada um dos números vai estar É só pegar e dividir Então vamos fazer isso Com um número grande Vamos supor Eu quero saber Em que gaveta Que o número cento e cinco Vai estar O que eu tenho que fazer? Dividir ele por doze Então eu vou dividir por doze aqui Vamos ver Quantas vezes o doze cabe aqui dentro O sessenta cabe cinco vezes Depois setenta e dois Depois oitenta e quatro Depois Noventa e seis E depois o noventa e seis Mais doze Fica cento e oito Opa, cento e oito passou Então vai ficar oito vezes Então isso aqui é oito vezes Então oito vezes o doze Dá noventa e seis E aí se a gente fizer A diferença aqui Vai ficar nove de novo Tá vendo? Então cento e cinco Tem o mesmo resto Do que o trinta e três Então ele estaria Na mesma gavetinha Ele estaria nesse mesmo espaço Aqui ó Em que o nove estava Vai ter o nove, o vinte e um O trinta e três E assim vários outros números E vai ter o cento e cinco também Entendeu ali o lance Dessas caixinhas aqui Onde que encaixam os números? E em vez de fazer com o doze A gente poderia fazer isso Com outros números Tá? Por exemplo Se em vez de fazer essa Aritmética de módulo doze Eu inventasse de fazer Uma aritmética De módulo cinco Então o que que ia acontecer? Ia ter só cinco números Aqui pra dividir o meu negócio Ó Dois Três Três E o quatro Ah, mas o professor falou até cinco Por que que tem até o quatro? Bem Vamos fazer o seguinte Ó Isso aqui tem cinco gavetas Primeira gaveta aqui do zero Segunda gaveta do um A terceira gaveta do dois Do três E a gaveta do quatro Que número que eu preciso fazer aqui Pra descobrir a divisão, né? Se tem cinco números aqui Então eu vou dividir por cinco E vou ver Entre cada um encaixa Isso é fácil da gente fazer Vamos supor Quero saber Em que gaveta Que o Vinte e dois Vai se encaixar O que que eu tenho que fazer? Dividir por cinco Então se eu dividir por cinco Aqui vai dar quatro vezes Quatro vezes cinco É vinte E deixa o resto do dois Beleza Então o cinco O vinte e dois Vai estar na caixinha Do dois Então aqui embaixo Em algum lugar Vai aparecer o vinte e dois Ah, eu quero saber Um outro número qualquer Pra ver se ele encaixa ali É fazer o mesmo procedimento Pegar e dividir E o resto da divisão Por aquele número ali Vai me dizer Em que resto ele tem Daquele número Foi, Gustavo? Então quando eu dividir Eu não preciso me importar Com o resultado Só com o resto Então Aí tá O resto também É um dos resultados A gente está acostumado A sempre olhar Pra divisão Só como aqui O quociente Que é um dos resultados Mas a divisão É uma conta Que tem dois resultados O quociente E o resto Quando a gente está fazendo A divisão inteira Se eu não fizesse Essa divisão inteira Fizesse a divisão por vírgula Que é aquela ideia Da gente continuar dividindo Vamos supor Que é quando eu pego E coloco na calculadora Ou quando faz a divisão Depois da vírgula Ah tá Aqui ficou 4 Desceu aqui Ficou 20 Desceu 2 Aí eu coloco a vírgula Colocou mais um 0 Aí aqui dá 4 E 4 vezes esse daqui Aí dá 20 E aqui o resto Fechou 0 Tá Nesse caso aqui A gente fez a divisão completa E o resto sempre vai ser 0 Ou então a gente vai cair Numa dízima periódica Mas não é esse tipo de divisão Que a gente está vendo Nesse começo do capítulo E sim essa divisão Que se chama divisão Por inteiros Então toda vez que a gente vai falar Dessas aritméticas Aqui Aritmética modular É a ideia de que o resto Pode não ser 0 Mas ela também é uma resposta A gente tem que olhar Para aquilo ali Como você falou Não é para olhar o quociente E sim olhar o resto Vou pegar um outro exemplo Vamos supor Que eu inventasse lá Uma aritmética De módulo 7 Então eu ia dividir Todos os números Em 7 dias Em 7 números Como se fossem Os dias da semana Isso inclusive A gente usa bastante Para fazer calendário Então vamos supor aqui 1 2 Opa Botei 2 Falei 2 Escrevi 1 E o 2 O 3 O 4 O 5 E o 6 Então beleza A gente tem esses Esses encaixes aqui Poderia pensar Até inclusive assim Tipo sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta e sexta Então isso aqui Poderia ser um calendário Poderia ser lá O jeito da gente montar O nosso calendário Que a semana tem 7 dias Então beleza Então vamos começar aqui Aqui já está os primeiros números Se eu passar para o próximo Número ali O que vai acontecer Vou fazer as divisões Aqui também Então vamos supor Que eu estou pulando lá Eu quero saber lá O Dia 200 e pouco Vamos supor 235 235 Do meu ano O que eu tenho que fazer Que dia da semana Que vai cair Usando o meu princípio Ali do calendário Começamos no sábado Depois domingo Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Vamos supor então Que eu quero saber Que dia vai ser isso Da semana ali Segundo ali Minhas divisões ali O que eu tenho que fazer Dividir O 235 por 7 Então vou começar aqui Quantas vezes o 7 Cabe dentro do 23 Vai cair 3 vezes 3 vezes o 7 Dá 21 Desceu aqui Esse cartilho Desceu 2 Aí aqui desceu 5 Quantas vezes o O 27 cabe dentro do Ou 7 cabe dentro do 25 3 vezes de novo Aí esse daqui Fica 21 Mais uma vez E aqui deixou o resto 4 Então O dia da semana Que o dia 235 Vai ser no ano Se começar num sábado Vai ser uma quarta-feira Então aqui eu coloco lá 235 Porque ele deixou o resto 4 Viu? Foi ali Gustavo É fácil a ideia né Tipo é só Entendeu como é que funciona A engrenagem Então é basicamente Faz a divisão Dentro do número lá Que tá pedindo Se é módulo 12 Vai ser o 12 E se é módulo 7 Vai ser o 7 aqui Se for módulo 5 Vai ser O módulo 5 O 5 aqui E assim vai indo Aí a gente sempre olha Aqui pro resto E aí depois Encaixa aqui Pra ver Ah, isso aqui vai ser Lá no 4 Esse vai ser no tal Esse vai ser no tal Beleza Mas é bem simples Não é um negócio muito complicado Até porque isso não é muito foco Isso aqui é mais uma coisa de curiosidade Em algum momento Até eu fiz uma atividade Isso aqui Em uma das atividades intermediárias Ali Mas não é bem o nosso foco Mais alguma pergunta Mais alguma pergunta aqui Do capítulo 1 Não Ah, eu tenho uma outra Fala Quando tipo Eu tenho assim Parênteses E uma fração Aí fechou parênteses Tem um número Sobre aquela fração Eu tenho que Transformar a fração Em um número decimal E multiplicar duas vezes Ou Tá, vamos lá Deixa eu ver se eu entendi O que você colocou Fala de novo ali É, um parênteses Aí tem uma fração aí Qualquer Vamos lá Vou colocar uma fração Qualquer Isso aqui Aí tá por 2 Multiplica por 2 no caso? É, sobre É, 2 Aqui fora tem Isso aqui? Uhum Tá, olha só Como é que a gente faz isso? Toda vez que tem Multiplicação de fração É uma das coisas Mais fáceis que tem Porque eu vou fazer o seguinte Esse cara Também vira uma fração Eu vou multiplicar O de cima pelo de cima E o de baixo pelo de baixo 2 vezes 1 2 2 vezes 1 2 Acabou Isso aqui é 1 Vou pegar uma outra Mais complicada, tá? Ó 7 quintos 2 vezes 6 7 vezes o 6 42 Sobre 5 Tá vendo? Porque todo número Automaticamente já tem um ali embaixo E na fração É a operação praticamente mais fácil Que a gente tem com fração Porque é só multiplicar o número de cima pelo de cima O número de baixo pelo de baixo Na soma e na subtração Então a gente não faz isso A gente tem que igualar primeiro Os denominadores Para depois fazer essa soma, tá? E soma só a parte de cima Foi? Aham Tá Beleza Deixa eu já perguntar para o pessoal Aqui, aproveitar que o pessoal entrou Que bom que entraram Manu, você já estudou? Manu Pode responder no chat Ou no microfone, por favor Não? Naomi Como é que estão os estudos aí? Já estudou alguma coisa? Não, ainda não comecei a estudar ainda não Só para lembrar A gente só tem mais uma aula A gente só vai ter mais a aula de amanhã Vocês só tem aula hoje e amanhã E depois já vai ser a prova de recuperação Na outra semana Porque a gente não tem mais encontros Nesse meio do caminho Então é legal que pelo menos hoje de tarde Você, ó Dê uma boa estudada Para conseguir tirar as dúvidas amanhã, tá? Pedro Já estudou? Já, claro Já, claro Vamos lá Tem alguma dúvida? Não Nada assim, tipo Tá tranquilo, assim De boa Foi fazendo ali Foi fácil Beleza É Arthur Já estudou? Um pouquinho Tá Tem alguma dúvida Esse pouquinho ali Que já estudou? Ainda não Tá Beleza Então a gente vai tocar ali Tipo Beleza Gustavo ali Tinha já umas dúvidas do capítulo 1 Já perguntou Mais alguém tem alguma dúvida do capítulo 1? Tá Vamos tocar para o próximo ali Gustavo Capítulo 2 Tem alguma coisa? Peraí, não era o 3 E o 4 Ah, desculpa É isso É o 3 É o 2 Ali é A gente nem viu, né? Não, tá certo, tá certo É Porque eu peguei e pensei Ah, não Eu vou pegar em ordem ali Não, mas Tudo bem É, o 2 A gente nem viu É verdade O 3 agora Capítulo 3 Alguma coisa ali do capítulo 3? No 3 Eu acho Peraí Deixa eu ver aqui É É porque Tipo Tem Algumas Que Eu não entendi Tá Deixa eu O capítulo 3 Assim dá para dar uma Uma passada por cima aqui Para a gente lembrar das coisas Porque esse É De certo modo Um pouco novidade Para vocês, né? Porque tem um lance ali De monômio Polinômio Mas a ideia principal Aqui do capítulo Do capítulo 3 É o que? Ele fala Basicamente De expressões algébricas Então ele vai misturar Letras e números Tá Então esse capítulo aqui É o letras e números Então ele vai misturar Um pouco De tudo que a gente viu Lá no sétimo ano De equação Só que antes de falar De equação Ele começa a falar Dessas outras expressões Que é uma coisa Que a gente não classificava No sétimo ano Agora ele começa A classificar A quantidade de letras Que tem numa expressão E se essa expressão Vai ser Uma Um polinômio Um monômio Ou se vai ser Uma equação Então ele começa Aqui falando Expressões algébricas Particulares No caso Que são Bem específicas Particulares E bem específicas Os monômios O que são os monômios? O monômio vai ser Uma expressão Que tem Um bloco Só de letras Como assim Um bloco Só de letras? É Vai ser tipo 3x 4x ao quadrado 3xy Tá vendo? É um bloco Só Uma coisa Só grudada E o x e o y Eles não tem Um sinal de mais Entre eles É como se fosse Uma palavra só Então monômio É a ideia Que a gente tem De uma palavra só E logo em seguida A gente vai ver O lance do grau Do monômio O que é o grau Do monômio? É a quantidade De letras Que aquela palavra tem Às vezes A gente simplifica A escrita Dessa palavra Ali que está do lado Usando expoentes Ali nas letras Para que servem Esses expoentes? Eles servem Para simplificar A nossa escrita Por exemplo Se eu pegasse E escrevesse Essa palavra aqui 15a ao quadrado B na terceira Se eu for escrever Ela de verdade Assim por extenso Na verdade Seria isso daqui 15a A B B B Está vendo? Em vez de escrever De forma simplificada Eu coloquei todas as letras Uma do lado da outra Quantas letras eu tenho aqui? Cinco, né? Tipo dois As e três Bs Então o grau Desse monômio O grau Dessa palavra Vai ser grau cinco Por quê? Porque tem exatamente Cinco letras Então em vez de a gente Precisar toda hora Estar escrevendo Na forma extensa Quando a gente olhar Aqui para o monômio Escrito da forma Que a gente está acostumado É só eu contar Os expoentes Dois mais o três Fica cinco Então o monômio Desse Aliás o grau Desse monômio Aqui vai ser Cinco Que é a soma Dos expoentes Beleza Então o monômio É uma palavra só E o grau Do monômio Vai ser a quantidade De letras Que a gente tem Aí ele tem Essa noção aqui Monômios semelhantes Ou termos semelhantes O que é isso? É quando as palavras Têm as mesmas letras Exatamente as mesmas letras Então vamos supor aqui Se eu tivesse 12x ao quadrado E tivesse uma outra expressão Aqui Menos 15x Na terceira Essas duas palavras Aqui Elas são iguais? Não Não é pelos coeficientes Aqui da frente No caso Não é por causa Do 12 ou do 15 Mas sim porque Essa daqui É xx E essa daqui É xxx Então tem Uma quantidade Diferente de letras E a palavra é outra Então eles não são semelhantes Para que esse cara Que fique semelhante Ao cima Eu teria que escrever ele Com o x ao quadrado Aqui em cima Ou então O outro Eu teria que colocar O x na terceira Então monômios semelhantes Têm a mesma palavra Isso é bem simples É como se fosse Um sinônimo Está vendo? Então é a mesma A mesma ideia Aqui A mesma coisa Que está relacionada Com esse Vai ser esse daqui E não é só ter o mesmo grau Não é só ter a mesma quantidade De letras E sim ter as mesmas letras Beleza Então monômio semelhante Tem a mesma palavra Isso é fácil de classificar Então vamos supor Se eu pegasse um exercício Aqui E olhasse Aqui Exercício 5g O 9x Vai ser semelhante Ao 9y? Não Porque o y Não é o x Beleza Fácil Outra aqui Essa j 10mn E 10nm Será que é a mesma palavra? A ordem vai fazer diferença? Não A ordem não vai fazer diferença Então Nesse caso aqui Eles são semelhantes Deixa eu ver uma outra aqui Essa aqui de cima 4af 4xy na terceira E 4x na terceira y Será que eles são semelhantes? Não Eles não são semelhantes Porque Essa daqui É x Y Y E essa daqui É x X X Y Então são palavras diferentes Se são palavras diferentes Elas não são semelhantes Então fácil Essa ideia aqui É bem tranquila Aí logo em seguida A gente já pula Para a ideia De polinômio Quando a gente tem Mais de um termo Mais de uma palavra Então por exemplo Aqui Essa aparece Essa expressão aqui A medida da área total X ao quadrado Mais xy Mais y ao quadrado Isso daqui Vai ser um polinômio Por quê? Porque a gente tem palavras Separadas Que estão com mais E com menos aqui Que não tem como Se juntar Elas não tem como Ser simplificadas Não tem como juntar O xy Com o x ao quadrado Porque eles tem letras diferentes E a gente só vai juntar Só vai juntar Monômios Ou polinômios Se eles tiverem Termos semelhantes Como assim Termos semelhantes É o que a gente acabou de ver Vamos supor Que eu tivesse aqui 12 A ao quadrado Mais 15A Esses dois termos aqui Eles não são semelhantes Ah, mas os dois tem A Não, mas um tem A ao quadrado O outro tem A Não tem como eu somar Esses dois termos E se eu somar eles Eles vão continuar exatamente Com essa mesma expressão Vai ficar 12A ao quadrado Mais 15A Se eu tivesse uma coisa parecida com essa Por exemplo 12A Mais 15A Aí sim eu consigo somar Por quê? Porque os dois Tem a mesma expressão ali A mesma O A É um termo semelhante ao A Desse outro lado aqui Não é o A ao quadrado E o A Então aqui nesse caso Eu consigo somar Vai ficar então 12A Mais 15A Vai ficar 27 27A Porque a gente somou A parte aqui da frente Como se fosse Ah, eu tenho 12 alguma coisa Mais 15 alguma coisa E as duas são do mesmo produto Então eu vou ter 27 Daquele produto Está vendo? Então é essa ideia aqui A gente só vai somar os termos Que são semelhantes Então a ideia do polinômio É que tenho vários termos aqui Que eles não são semelhantes Até a gente conseguir Simplificar eles Por exemplo Se algum deles fosse semelhante Eu ia somar E escrever esse polinômio De uma forma mais Enxuta Um pouquinho menor Mais simples Então beleza Aí aqui ele começa a explicar Um pouco da redução Dos termos semelhantes Que a ideia é de ir juntando Os termos que são iguais Então ó Os x eu vou juntar com x O y eu vou juntar com y No final eu vou ter uma expressão só Que vai ser 8x mais 6y Está vendo? Ele está pedindo aqui O perímetro dessa figura O que é perímetro? É a soma de todos os lados Então tem que somar todo mundo Ok Só que eu não consigo somar De fato Tudo com tudo aqui nesse caso Porque tem expressões Que são diferentes Aqui a gente tem x e tem y Então quem é x Eu vou somar com x E quem é y Eu vou somar com y E no final Eu vou ter uma expressão só Até aqui ok, Gustavo? É... sim Tranquilo, né? As outras pessoas ali Alguma dúvida? Até aqui? Não, né? Tranquilo Beleza Grau do polinômio O grau do polinômio É bem parecido com a ideia Que a gente tem de grau do monômio Só que a diferença É que eu vou contar Cada uma das palavras Que aparecem ali Então vamos supor Que eu tivesse aqui 77x na terceira Mais 5y na segunda Mais ab Ok, a gente tem esse polinômio aqui Ok, polinômio complicado Mas não faz diferença Eu estou perguntando Qual que é o grau desse polinômio? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para cada um dos termos De forma separada Então vamos lá Gustavo Qual que é o grau Do azul ali? Quantas letras Tem aquela palavrinha do azul? É... É... X na terceira Tem quantas... É, tipo... Tem quantos X naquela expressão ali? 3 3 Então ali é grau 3 Beleza Terceiro grau Quantas letras tem no verde? É... Duas Duas Exatamente Grau 2 E quantas letras tem no amarelo? Comer Ali O AB Tem uma? Não Aqui é o A ou o B? Aquilo ali é um A A letra está feia, mas é A Então é duas Duas também, né? Então beleza Aqui é AB Tem duas letras também E aí ficou grau 2 também Aí no polinômio A gente vai olhar Para qual o maior dos graus De cada um dos monômios A gente tem 3, 2 e 2 Qual que é o maior de todos esses? O 3 O 3 Então o grau desse polinômio aqui Vai ser grau 3 Então a gente vai olhar de forma separada Para cada um dos monômios E vai pegar só o maior Fácil, né? Então o grau do monômio É olhar a quantidade de letras E do polinômio Vai se olhar para cada um deles E só pegar o maior Fácil É bem isso, tá? Aí aqui Exercício básico de classificar Por exemplo aqui Na F Vou saber qual é o grau desse Polinômio Aqui tem 4 Tem 2 E tem grau 0 Quando é só um número E não tem nenhuma letra É só perguntar Quantas letras tem no número? Não, bem, não tem nenhuma Então ali vai ser Grau 0 Então eu tenho 4 Então eu tenho 4, 2 e 0 Qual que é o maior? 4, 2 ou 0? 4 Beleza Então o grau disso daqui É grau 4 Ah, outros exercícios aqui com a mesma ideia Ah, aqui tem grau 3 Aqui 1, 3, 1, 3, 1 Qual que é o grau desse polinômio aqui? Vai ser grau 3 também Beleza Deixa eu ver mais alguma coisa aqui Mais para frente Ah, tá Operações com polinômios A soma e subtração é fácil É exatamente o que a gente estava fazendo Por exemplo, eu tenho aqui Vou pegar um polinômio, tá A ao quadrado mais B E eu vou somar com 2A ao quadrado menos 5B De forma instintiva, Gustavo O que você acha que eu posso fazer Quando eu vou somar essas duas coisas? Nossa, aqui é complicado, professor O que você acha que dá para fazer? Eu acho que dá para resumir Tipo Isso Botar 2A mais B Aí 2A Bom, a ideia inicial é a gente tirar os parênteses, tá Então eu vou escrever tudo em uma fila só Então vai ficar A ao quadrado mais B Mais 2A ao quadrado Menos 5B Ok Eu posso juntar A ao quadrado com B Dá para somar? Tipo assim, eu vou pensar assim Eu tenho banana e tenho maçã Eu tenho como somar e dizer assim Eu tenho 5 bananas e maçã Ou eu vou dizer Eu tenho tantas bananas Fica separado ainda, tá vendo? Então é a mesma coisa que a gente tem aqui Quando vai falar de polinômio Se eu tenho coisas diferentes Aquelas coisas, elas não vão se somar Então se eu tenho aqui, ó A ao quadrado e tenho A ao quadrado Eu vou conseguir juntar o A ao quadrado com o A ao quadrado Tem aqui, ó 1A ao quadrado mais 2A ao quadrado Fica quantos A ao quadrado? Fica 4 Opa Tenho 1 mais 2 Fica quantos? Fica 3 3, né? Então fica 3A ao quadrado Ok Agora eu tenho 1B com menos 5B Quantos B ficam no final? 2, né? Não, eu tenho B menos 5B Fica quantos no final? B Menos 4B Isso, menos 4B Porque eu vou ficar devendo ali 4B Então o que aconteceu, ó Eu peguei e juntei o A com A E eu juntei o B com o B Tá vendo? E aí a resposta final dessa expressão aqui Quando a gente somar ela Vai ficar 3A ao quadrado menos 4B Porque eu juntei só os termos que eram semelhantes Então soma é fácil E se fosse subtração? A mesmíssima coisa Só que aí o que acontece? Eu teria que trocar os sinais aqui Porque a gente tem regra de sinal Vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor Vem aqui nesse cara Por que chuveirinho? Porque o menos vai ter que aplicar em cada um que está aparecendo ali, ó Então vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 2X ao quadrado Mais 3Y Menos X ao quadrado E menos com menos ficou Mais 4Y Beleza Agora essa que vai acertar, Gustavo Quanto que dá isso daí? Eu tenho ali, ó 2X ao quadrado E tem um outro menos X ao quadrado 2X ao quadrado Menos X ao quadrado Fica quanto? Menos 3X Não, olha só 2X ao quadrado Menos X ao quadrado Você tem duas de uma coisa Tu tira uma Sobra quanto? Calma, eu tenho 2X Mas eu perco É Tem 2X ao quadrado E você perde um X ao quadrado Fica quanto? Calma aí, pera Mais fácil Duas bananas Menos uma banana? Uma banana Então vai ficar Só X ao quadrado Tá vendo? Acabou Agora A próxima parte aqui, ó Eu tenho Menos Aliás Mais 3Y E aqui eu tenho 4Y 3Y Mais 4Y Fica quantos Y? 7Y 7Y Exatamente E pronto Acabou Tá vendo? Somei os X ao quadrado Com os X ao quadrado Os Y com os Y E pronto E aí ficou Então, soma e subtração É fácil Agora eu vou mostrar Para vocês aqui A multiplicação Começar com uma multiplicação De monômio por polinômio E depois eu vou fazer Uma multiplicação De polinômio por polinômio Então aqui, ó 2A Mais 5B Ao quadrado Vou pegar e vou multiplicar o X Por cada um dos elementos Que tá ali Que é a ideia de fazer o chuveirinho Esse por esse E esse por esse X vezes 2A Vai ficar 2AX É só literalmente Colocar a letra Uma do lado da outra Ah, precisa ser AX? Não poderia ser XA? Poderia Só que normalmente A gente deixa Na ordem alfabética Que fica mais fácil Da gente ler Agora o próximo aqui, ó X vezes o 5B ao quadrado Vai ficar Mais 5B ao quadrado X Ó, reparem que o quadrado Continuou no B E não foi pro X Então é literalmente Colocar a letra Do lado da letra E acabou Ah, mas e se tivesse Um número aqui na frente? Beleza, vamos fazer Com um número ali na frente 3X Que multiplica 5A ao quadrado Menos 2B Vamos fazer isso aqui Esse fez esse Esse fez esse 3X Vezes 5A Ao quadrado Vai ficar 15 Por que 15? 3 vezes o 5 É 15 As letras É só aguardar Uma do lado da outra Ok AX ali Fechou Agora o próximo 3 vezes o 2 Aí aqui vai ficar Menos 6 Porque tem um negativo Aqui na frente Do 2 E aqui vai ficar BX Colocando a letra Uma do lado da outra E acabou Tá vendo? Então olha só Multiplicação de polinômio Aliás de monômio Por polinômio É só literalmente Multiplicar os números E encaixar as letras Ah, mas e se eu tivesse A mesma letra Aqui também Por exemplo Aqui tivesse A E aqui eu tivesse A Vou fazer mais um exemplo Então vamos supor que eu tivesse aqui 2A Que multiplica 5A Mais 3B O que eu tenho que fazer? Deixa eu ver Esse cara com esse E esse cara com esse Vai ficar 2 vezes o 5 Dá 10 E A vezes o A A ao quadrado E vai ficar um A do lado do outro E a mesma coisa que a gente escrever A ao quadrado Beleza Agora o próximo aqui 2A vezes o 3B Vai ficar mais 6AB Beleza Foi A única coisa diferente aqui Que eu fiz nos anteriores É que quando tem a mesma letra Tem que escrever a quantidade de letras aqui em cima Pronto Se fosse Polinômio Por polinômio Vamos lá X Mais 2Y E multiplica 2A Mais 3B Está vendo? Isso é um polinômio Aqui desse lado polinômio E desse lado polinômio Faz o chuveirinho agora Em cada um dos termos Esse conhece Esse conhece E esse conhece E esse conhece Vamos lá X vezes 2A 2A X X X X vezes o 3B Vai ficar 3B X Ok O verdinho foi tudo Agora vamos para o azul Aliás, para o vermelho 2Y vezes 2A Vai ficar 4A Y Está vendo? 2 vezes 2 4A Y A Y Ok Próximo 2Y Vezes o 3B Vai ficar 6B Y Ok Terminou aqui? Ainda não O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar Ver se não tem como somar termos semelhantes No anterior eu nem perguntei isso Porque fica visível aqui de cara Que todos eles são diferentes Está vendo? Esse cara aqui é diferente desse Esse cara aqui é diferente desse Mas nesse outro que a gente fez Poderia parecer que tivesse termos iguais aqui O AX Tem alguém com AX aqui além desse aqui? Não BX Tem alguém com BX além desse aqui? Não AY Tem alguém com AY? Não BY Tem alguém com BY? Não Então beleza Aqui agora sim terminou as contas Porque eu vi que não tem ninguém Que é semelhante a ninguém Por acaso eu poderia ter feito uma conta E no final aqui ter termos que são semelhantes Eu somar de novo E simplificar mais um pouquinho essa expressão Tá? Ó A nossa aula já vai acabar agora Deixa eu só dar uns últimos recados aqui Antes de vocês irem embora Tá? É bem importante que vocês venham com dúvida Como o Gustavo fez Hoje o Gustavo disse Olha Eu tenho dúvida Eu amo capítulo tal E tal coisa E esse aqui Esse capítulo aqui eu não entendi muito Como é que é E chegar já com as dúvidas Porque vocês precisam estudar Não tem como eu explicar a matéria toda Amanhã Tipo A gente chegou no capítulo 2 Capítulo 3 Ah Beleza Foi bastante coisa já Mas Se vocês não tiverem as dúvidas Vocês dificilmente vão conseguir acompanhar Tá? Então Deem uma olhada na matéria Hoje Esparem E E deem uma Faz alguns exercícios Olhem as atividades anteriores Pra conseguir ter perguntas pra amanhã Beleza? Mais alguma coisa? Lembrando A gente só tem mais aula amanhã Tá, pessoal? Porque Ah, mas aí não tem mais recuperação? Tem Mas é de outras matérias Porque matemática é só segunda e terça Então fiquem ligados Tchau, tchau Até amanhã Tchau